Muito bom dia a todos os amantes de carros antigos, né? É a oitava exposição aqui de carros antigos aí, né? Em Paracatu, Minas Gerais, a entrada é franca, tá? Pra quem quiser vir. Olha aí que maravilhosa, uma berica, né? Aí, ó. Show, tá vendo? Um carro mais assim, centenário que o outro, né? Então, vocês vão ter aí essa oportunidade, o povo Paracatuense. Quem quiser vir, né? A entrada é franca, ela é gratuita, tá? Não cobra pra estarem aqui. E sejam todos bem-vindos à oitava exposição de carros em Paracatu, Minas Gerais. Meu nome é Douglas Caibs e caso não se inscrevam no meu canal, se inscrevam e compartilham com seus amigos em suas redes sociais. Até lá. Essa exposição está situada aqui no centro da nossa cidade, né? Na rua principal, todos têm acesso a virem. É gratuito aqui a entrada, né? E vocês vão ter acesso aqui, né? A essas relíquias, né? Aqui do passado. E é uma exposição a todos aqueles que são amantes de carros antigos. Vocês vão ter essa oportunidade aí de estar vendo vários veículos aqui, né? Em exposição aqui, né? Nesse oitavo encontro aqui de carros antigos de Paracatu, Minas Gerais. Como diz aí o anunciado aí, né? Tem um lugar aqui que vocês vão ter acesso também a lanches, né? Então não se preocupe, vocês vão ter acesso a esse lanches aqui, que estão à venda, mas a entrada é gratuita. Valeu! Forte abraço a todos os paracatuenses que tem hoje aí esse evento, né? Aqui em Paracatu. Muito da hora! Oitava exposição de carros centenários aqui em Paracatu, Minas Gerais. Tem carros de Coromandel, pessoas que trouxeram o seu carro aqui para a exposição aqui também. E outros municípios ao entorno de Paracatu, Minas Gerais. Já todos bem-vindos a esse evento público, né? E gratuito, né? Os lanches são consumidos aqui. E... É... A única coisa que vocês vão pagar aqui é a questão de lanches e bebidas e coisas do tipo. Valeu! Tem um filme muito famoso, o Help. É isso daqui, ó, pessoal, ó. Olha que legal, ó. Está aqui em Paracatu também. Uma réplica, claro, daquele filme famoso. O Herbie, né? O Fusca, né? 53. Olha que da hora! Está aqui na nossa cidade, em Paracatu, Minas Gerais. Venham e aproveitem esse grande evento aqui, né? Gratuita a entrada. Entrada franca, tá, pessoal? Se encontram na rua, vocês não vão pagar nenhum real para poder estar entrando aqui e estar desfrutando aí de grandes momentos aqui, vendo essas relíquias, né? Então, esse daí é daquele filme, o Help. Herbie, né? Aquele filme. Herbie, né? O Fusca, né? 53. Olha lá! Valeu! Aí, ó, esse aqui é um ônibus escolar da época do passar lá em Scambas. Muito utilizado nos Estados Unidos nos anos 60, 70 e 80. Está aí uma réplica também. Ai, que beleza, né? Funciona normalmente, né? Scambas. Muito utilizado em épocas passadas nos Estados Unidos. Inclusive, tem alguns lugares em São Paulo que tinha esse tipo de ônibus. e também aqui em algumas cidades mineiras também tinham esse tipo de ônibus que era utilizado para levar as crianças no passado. Legal, né? Se não ia passar mal também, temos aí a presença da ambulância aqui nesse evento público, tá? Então, toda a comodidade aí para todos os munícipes que está aí desfrutando de momento de domingo, né? Um momento agradável aqui. E vendo aí, né? Toda a evolução automobilística no mundo, né? Do que a gente conhece hoje, do que foi do passado. Venham e aprendam um pouco mais sobre a história também dos carros motorizados, né? Desde épocas aonde se iniciou tudo. Então, tudo isso aí vocês vão ter acesso aí com pessoas aí habilitadas para falar sobre a questão de veículos, né? E todos aqueles que são amantes de carros antigos. Valeu! E sejam todos bem-vindos à cidade de Paracatu. Meu nome é Douglas Caifes. E caso não seja inscrito no meu canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, suas redes sociais, toquem o sininho. E lá no Instagram vai estar algumas fotos aí que eu tirei. E um forte abraço a todos. Bom dia!